O Imigrante Português Como manda a tradição É a festa portuguesa É a festa portuguesa O Algarve até Monzão A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal O salão já está em festa E o povo já puli dança Não há festa como esta E a malta nunca se cansa Minha aldeia faz-me lembrar Nossa Senhora no Andor Foguetes a reventar Foguetes a reventar Invocando o nosso amor A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa, portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa, para lembrar a nossa terra natal Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Mas para casar com certeza, eu quero a mulher do Minho Só quero a mulher do Minho Oh, ai, oh, larilo, lela, começo por Guimarães Onde nasceu Portugal, bonitas conquistadoras No mundo não há igual, depois vou por Amarante Cá diz a história também, que a mulher Amarantina Não fica atrás de ninguém, que as de Braga são divinas Ai, Jesus, oh, ai, meu bem Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Mas para casar com certeza, eu quero a mulher do Minho Só quero a mulher do Minho Oh, ai, oh, larilo, lela Agora vou mais acima, Viana que linda é São doiros suas meninas, nenhuma lhe bate o pé Subo o Douro, vou a caminha e já diz a tradição A mulher é uma vinha, melhor casta da nação E as de Barcelos e Cerveira, não ficam atrás, ai não Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Mas para casar com certeza, eu quero a mulher do Minho Só quero a mulher do Minho Oh, ai, oh, larilo, lela Deixo para a ponte da barca e ponte de Lima depois São só minhotas de raça, de muito nobres corações E ainda vou a melgaço, vale de vez linda demais Por cada terra que passo, gosto ainda muito mais Vai ser aqui que me caso, ai, ai, meu Jesus, ai, ai Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Por todas as portuguesas, eu sinto amor e carinho Mas para casar com certeza, eu quero a mulher do Minho Só quero a mulher do Minho Oh, ai, oh, larilo, lela Levanta o malho, toi, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toi, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toi, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toi, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Eu tenho um primo que malha todo dia Pegar o malho logo cedo pela manhã Sua mulher já está a ficar cansada De levar o malho logo pela madrugada Meu capra em mim já lhe aconselhei Para descansar e não bater tanto com o malho E respondeu-me, ó primo tem de ser Minha mulher já diz que não lhe malho Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Eu tenho um príncipe que malha todo dia Pegar o malho logo cedo pela manhã Sua mulher já está a ficar cansada De levar o malho logo pela madrugada Meu capra em mim já lhe aconselhei Para descansar e não bater tanto com o malho E respondeu-me, ó primo tem de ser Minha mulher já diz que não lhe malho Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, toy, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, toy, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, tomei, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, tomei, levanta o malho Levanta o malho e trabalha devagar Levanta o malho, tomei, levanta o malho Tua mulher assim não vai aguentar Levanta o malho, tomei, levanta o malho Ai, o teu curro cozinho Um dia a minha namorada eu nisso Ai, convidou-me sem medo nenhum Anda comigo a casa e ela disse Vou-te mostrar meu amor Ai, o meu cu-cu-cu-cu Assim que entrei eu vi um passarinho Lá na gaiola olhando para mim Então fiz numa festa e um carinho Gostei tanto do bichinho E só penso em repetir Ai, eu tenho tanto amor Ao cu-cu-cu-cu Adoro sim senhor O cu-cu-cu-cu Não há nada melhor que o cu-cu-cu Como o teu curro cozinho Não existe mais nenhum Eu tenho tanto amor Ao cu-cu-cu-cu Adoro sim senhor O cu-cu-cu-cu Não há nada melhor que o cu-cu-cu Como o teu curro cozinho Não existe mais nenhum Ai, o meu cu-cu-cu-cu É tão lindo Um dia a minha namorada eu nisso Ai, convidou-me sem medo nenhum Anda comigo a casa e ela disse Vou-te mostrar meu amor Ai, o meu cu-cu-cu-cu Assim que entrei eu vi um passarinho Lá na gaiola olhando para mim Então fiz numa festa e um carinho Gostei tanto do bichinho E só penso em repetir Ai, eu tenho tanto amor Ao cu-cu-cu-cu Adoro sim senhor O cu-cu-cu-cu Não há nada melhor que o cu-cu-cu-cu Como o teu curro cozinho Não existe mais nenhum Eu tenho tanto amor ao cu-cu-cu-cu Adoro sim senhor O cu-cu-cu-cu Não há nada melhor que o cu-cu-cu-cu Como o teu curro cozinho Não existe mais nenhum Eu tenho tanto amor ao cu-cu-cu-cu Adoro sim senhor O cu-cu-cu-cu-cu Não há nada melhor que o cu-cu-cu-cu Como o teu curro cozinho Não existe mais nenhum Eu tenho tanto amor ao cu-cu-cu-cu Adoro sim senhor O cu-cu-cu-cu Não há nada melhor que o cu-cu-cu-cu Como o teu curro cozinho Não existe mais nenhum Não há nada melhor que o cu-cu-cu-cu Ela usa o fio dental Quer pela frente quer por trás Deixa-lhe a greta limpinha É melhor que a água ras Até a língua desliza Em perfeitas condições Os dentes todos branquinhos Para dar muitos vaginhos Com seus lábios dormilhões A moda do fio dental Usado pela manhã Já é moda em Portugal Usa a menina e a mamã É a moda do fio dental Deixa a boca mais limpinha Faz a higiene oral A moda do fio dental Limpa bem qualquer rachinha É a moda do fio dental Já chegou a Portugal Pois em mim faz muito efeito Não podem levar a mal Toda mulher sabe usar E ao homem dá-lhe jeito Usa lá o fio dental Enfia na direção Tem muita utilização É a moda do fio dental Usado pela manhã Já é moda em Portugal Usa a menina e a mamã É a moda do fio dental Deixa a boca mais limpinha Faz a higiene oral É a moda do fio dental Limpa bem qualquer rachinha É a moda do fio dental É a moda do fio dental Usado pela manhã Já é moda em Portugal Usa a menina e a mamã É a moda do fio dental Deixa a boca mais limpinha Faz a higiene oral É a moda do fio dental Limpa bem qualquer rachinha É a moda do fio dental Usado pela manhã Já é moda em Portugal Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor Gosta de tocar na gaita Até lhe chamam de gaiteiro O Vitor da Siri Gaita Vá de descascar pessegueiro Quando vê uma rapariga Toca a gaita Até mais não Até fica com fadiga De tanto usar a mão Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor A gaita só tem um furinho É difícil de tocar Mas a sua rica prima Também nela quis soprar Já tocou com as duas mãos E o Vitor E o Vitor até gostou Ela soprou devagarinho No furinho redondinho Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita Toca na gaita O Vitor O Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor tem uma gaita De um buraquinho só E a prima só lhe diz Toca na gaita O Vitor Toca na gaita O Vitor Toca na gaita O Vitor Fiz uma festa lá em casa E convidei minhas amigas Era grande confusão Umas queriam outras não Eram mais machos que fêmeas Que grande rebeldaria E alguém apagou a luz Para ver se a coisa acontecia Acenda a luz Acenda a luz Acenda a luz Isto assim não resulta não Acenda a luz Acenda a luz Elas assim nem sequer tocam com a mão Acenda a luz Acenda a luz Acenda a luz Isto assim não resulta não Acenda a luz Acenda a luz Elas assim nem sequer tocam com a mão A Borga virou festim Não faltava alegria Só com a luz apagada O que eu queria não acontecia Onde é que elas andariam? Que a malta não se orientava Talvez o que elas queriam A malta não se ajeitava Acenda a luz, acenda a luz Acenda a luz, isto assim não resulta não Acenda a luz, acenda a luz Elas assim nem sequer tocam com a mão Acenda a luz, acenda a luz Acenda a luz, isto assim não resulta não Acenda a luz, acenda a luz Elas assim nem sequer tocam com a mão Acenda a luz, acenda a luz Acenda a luz, isto assim não resulta não Acenda a luz, acenda a luz Elas assim nem sequer tocam com a mão Acenda a luz, acenda a luz Acenda a luz, isto assim não resulta não Acenda a luz, acenda a luz Elas assim nem sequer tocam com a mão Acenda a luz, acenda a luz Acenda a luz, isto assim não resulta não Acenda a luz, acenda a luz Elas assim nem sequer tocam a mão Acenda a luz, acenda a luz Acenda a luz, isto assim não resulta não Acenda a luz, acenda a luz Elas assim nem sequer tocam a mão O Manel e a Maria foram os dois para a folia A Maria abandonada enquanto o Manel bebia Depois foram dançar e o Manel já trocava o passo A Maria a refilar e o Manel já todo borracho Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar Aqui neste baile não posso parar Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar É que neste baile não podes parar A Maria já zangata quis abandonar a festa O Manel e o Manel deu-lhe uma quinada E disse vamos dançar mais esta Agarra-te a mim, oh Maria Que torto já está o chão Acabou para mim o baile No bolso não tem um tostão Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar Aqui neste baile não posso parar Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar Aqui neste baile não podes parar Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar Aqui neste baile não posso parar Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar Aqui neste baile não podes parar Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar Aqui neste baile não posso parar Oh Manel Latina vem cá outra vez Para a frente e para trás, acerta de vez Oh Manel Latina que eu quero é gozar Aqui neste baile não podes parar O ritmo é quente ao som deste verão Dança toda a gente, ninguém diz que não E na minha aldeia festa até o sol pôr Também temos foguetes e o senhor no andor Mas é no Coduro que tudo se anima Coduro é bom, a malta está para cima Portugal em festa, hoje é noite de arromba E tem uma loirinha, seu Coduro é uma bomba Olha o Coduro dela, é tão bom de se ver Olha o Coduro dela, não mexe, mexe a mexer Olha o Coduro dela, é tão bom de se ver Olha o Coduro dela, não mexe, mexe a mexer Olha o Coduro dela Oi, 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 olha o Coduro dela O ritmo é quente ao som deste verão Dança toda a gente, ninguém diz que não E na minha aldeia festa até o sol pôr Também temos foguetes e o senhor no andor Mas é no Coduro que tudo se anima Coduro é bom, a malta está para cima Portugal em festa, hoje é noite de arromba E tem uma loirinha, seu Coduro é uma bomba Olha o Coduro dela, é tão bom de se ver Olha o Coduro dela, não mexe, mexe a mexer Olha o Coduro dela, é tão bom de se ver Olha o Coduro dela, não mexe, mexe a mexer Olha o Coduro dela Oi, 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 olha o Coduro dela Olha o Coduro dela Olha o Coduro dela, é tão bom de se ver Olha o Coduro dela, não mexe, mexe a mexer Olha o Coduro dela Olha o Coduro dela Olha o Coduro dela Olha o Coduro dela, não mexe, mexe a mexer Olha o Coduro dela Olha o Coduro dela Olha o Coduro dela Dizem que sou pipipi pinga-amor, pinga-amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipi pinga-amor, pinga-amor por namorar o ano inteiro Dizem que sou pipipi pinga-amor, pinga-amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipi pinga-amor, pinga-amor por namorar o ano inteiro Namorei uma algarvia De seu nome Leonor Dava-me tudo o que eu queria Beijocas e muito amor Perdi-me por uma alentxana Era doce e muito quente E em cada fim de semana Era até serrar o dente Dizem que sou pipipipim, amor Pinga amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipim, pinga amor Pinga amor por namorar o ano inteiro Dizem que sou pipipipim, pinga amor Pinga amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipipim, pinga amor Pinga amor por namorar o ano inteiro Em Lisboa eu encontrei Uma loira com um belo peito Com ela eu nem furei Não era o amor perfeito E no norte eu namorei Com uma linda tripeira Por essa até chorei Era uma linda supeira Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor por namorar o ano inteiro Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor por namorar o ano inteiro Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor por namorar o ano inteiro Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor porque sou namoradeiro Dizem que sou pipipi pinga amor Pinga amor por namorar o ano inteiro Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa Eu mais a minha Maria À noite fomos para a farra Ela bebia sangria E eu no tinto para ter garra Depois a fome atacou Fomos comer um cachorro Ela mostarda botou Picante e alho dovo Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa O ketchup é tão gostoso Disse-me ela satisfeita Põe mais que é apetitoso Que a salsicha está à direita Come toda a minha querida Que esta noite é da gandaia Siga a festa e a bebida Com ketchup, minha catraia Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais gulosa Que é o ketchup, que é o ketchup Põe molho na salsicha e ela assim é mais gostosa Que é o ketchup, que é o ketchup Ela dentro do cacete fica muito mais dolosa Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Era tanta martelada que fiquei toda zoado Já nem tinha posição, já nem tinha posição Já martelava de lado e de tanto martelar Todas queriam o meu martelo Aquilo é que foi a fincar, aquilo é que foi a fincar Até fiquei sem cabelo Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Batendo nas cabecinhas Elas ficam todas contentes Aos pulinhos batem forte, aos pulinhos batem forte Que ficam com as costas quentes E de tanto martelar Todas queriam o meu martelo Aquilo é que foi a fincar, aquilo é que foi a fincar Até fiquei sem cabelo Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça inchada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça enxada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça enxada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça enxada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça enxada Fui contigo ao São João e dei-te uma martelada Tu com o martelo na mão e eu já de cabeça enxada Transcrição e Legendas Pedro Negri